Você é meu Deus, eu acredito em que um dia Eu me lembrei, eu me lembrei Eu me lembrei Quando eu sumi Irão lembrar de mim Quando eu sumi Irão lembrar de mim Porque onde eu estarei Não voltarei E todo o mal Feito contra mim Irá pesar em vós E eu já não estarei Eu já não estarei Pra dizer em mim Perdoa por favor Ai 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 You will remember me Pode existir Outro nesta geração Não terá como eu Ou então como você Porque um é um E tudo tem seu tempo Então tens que respeitar O que o outro está a fazer Você é o Isso Ninguém é igual Deixa-me, deixa-me viver A diferença faz o mundo E se não for Dirão pra mim assim Ai, ai Ai, 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 ai Please forgive me Ai, 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 ai Ai, 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 ai Please forgive me You will remember me You will remember me